Oi pessoal, eu vim aqui hoje para fazer um vídeo especial. É um vídeo de um milagre, mas é também consertando um erro, porque eu já havia feito esse vídeo sobre Santa Maria Gorete, mas havia um detalhe histórico, porque vocês sabem, eu pesquiso antes de fazer que estava errado e uma das seguidoras, ela comentou lá, olha Michelle, isso está errado e eu fui lá, pesquisei, comprovei, ela estava certa, então muito obrigada, Maria de Lourdes Gomes, obrigada por alertar e a gente não tem que ter vergonha de errar, quando a gente erra, a gente tem que procurar consertar, porque o orgulho, a soberba, isso não é de Deus. Então, se vocês algum dia, por acaso, encontrarem algum detalhe histórico, errado em algum texto, sobre a vida de algum santo, que caso eu tenha feito, por favor, não tenham vergonha de mandar uma mensagem que a gente vai procurar confirmar e se em caso estiver errado, a gente faz uma errada. Mas o bom disso tudo é que eu pesquisei ainda mais sobre a vida dessa santa e o milagre do perdão, né, que aconteceu na vida do assassino dela, que é o testemunho de hoje, e eu trouxe mais detalhes ainda, dessa vez eu fui direto na fonte do Vaticano News, né, é um site do Vaticano, onde eles colocam todas as informações sobre santos, enfim, e aí lá eu coletei todas as informações e tem umas coisas, assim, muito interessantes, que eu ainda não sabia sobre a vida dela, e é uma santa, é a santa da castidade, né, hoje em dia a gente vê o mundo assim, as pessoas se valorizam tão pouco, né, as pessoas às vezes elas se entregam por tão pouco, elas se deixam usar, elas usam e não reconhecem o próprio valor, porque a partir do momento que você deixa qualquer um ou qualquer uma tocar você, você está dizendo que você vale pouco, que você é pouca coisa, já que cada um passa a mão, né, ah, não é ser pudica, sabe, ser uma pessoa que, ai, cheia de, de, de regras, não é isso, é porque nós somos sagrados, nós somos especiais, somos únicos, é, e Deus fez a gente assim, então a gente tem que seguir o exemplo de Santa Maria Gorete, que preferiu morrer, a ceder e perder a sua castidade, que é o que eu vou falar agora, pra quem ainda não viu o vídeo, e tem muita gente que ainda não viu, é, Santa Maria Gorete era uma menina de 11 anos de idade, que vivia, eu coletei aqui as informações, ela vivia na cidade, ela nasceu em Corinaldo, é, no centro da Itália, em 1890, ela era de uma família pobre, mas, era uma família grande, camponesa, mas eles eram muito católicos, né, é, quando o pai de Maria Gorete morreu, eles foram morar lá perto de Roma, é, sob o mesmo teto de uma família composta por um pai viúvo e dois filhos, filhos, um deles Alessandro, que é o assassino de Gorete, de Maria Gorete, ela ficava em casa, geralmente pra ajudar os pais, pra ajudar a mãe e cuidar dos irmãozinhos menores, né, e tem, eu vou pegar aqui uns e fatos que eu achei, é, na internet, na, no site do Vaticano, sobre a vida de Maria Gorete, eu vou fazer esse vídeo diferente, pra que vocês vejam as curiosidades da vida dela, primeiro, ela trabalhou desde pequena, é, ela nasceu, eu, já falei, 16 de outubro de 1890, e ela foi pra perto de Roma, é, e ela foi trabalhar nos campos do Conde Mazolene, lá, ela vendia ovos, preparava comida, consertava as roupas e cuidava dos irmãos, dois, ela era uma filha muito exemplar, depois que o pai dela morreu, Luiz de Gorete, ela sentiu que ela tinha que apoiar a mãe, que ficou sozinha, né, então ela ficou responsável, gente, tão pequenininha ela, e ficou responsável por cuidar dos afazeres domésticos e dos irmãos, e ela, inclusive, preferia comer o que sobrava das resfeições, para que todos pudessem se alimentar bem, né, ela já fazia os sacrifícios, né, devido às dificuldades financeiras, eles se associaram ao Serenelle, que é esse, esse senhor, né, que ele não tinha um bom comportamento, e eles eram uma família de pessoas, assim, autoritárias, é, e a mãe dela vivia angustiada por isso, e Maria dizia, coragem mãe, não tenha medo, nós já estamos crescendo, pediremos para que o senhor nos dê saúde, a providência nos ajudará, lutaremos e seguiremos lutando, ela, ela preferia, a curiosidade número 3, é que ela preferia morrer a dizer uma palavra ruim, um dia, Maria compartilhou com a sua mãe indignação que sentiu quando ouviu uma conversa obscena entre um menino e uma de suas colegas, assunta e disse, pois o que entre por um ouvido teu deve sair pelo outro, olha minha filha, como te, como te surpreendes com as coisas que os outros fazem, os outros podem se surpreender com as coisas que tu faças, e a menina respondeu, se alguma vez eu tiver que falar assim, prefiro morrer antes, olha que beleza, né, ela tinha a preocupação até nas palavras, às vezes a pessoa bate o pé, já solta um palavrão, acontece alguma coisa, a gente já chama o nome ruim, isso não é bom, Deus não se agrada, né, desse, da pessoa que resmunga, e a bíblia fala disso, sobre aquela, a pessoa que resmunga, não dá glórias a Deus em todas as situações. Aí, número 4, ela não frequentou a escola, em uma mensagem, São João Paulo indicou que Santa Maria Glorete não pôde frequentar a escola pelas dificuldades da pobreza, entretanto, ela e seus cinco irmãos foram educados para respeitar a si mesmo e aos outros, assim como a fazer as coisas por amor a Deus. E é isso, tem muitos de nós que não tivemos a oportunidade de ir à escola, ou de não completar o primeiro ou segundo grau, né, o antigo, o antigo primeiro e segundo grau colegial, ou que não tiveram a possibilidade na faculdade, mas nem por isso significa que essa pessoa será uma pessoa mal educada, porque educação é uma coisa, ensino é outra, educação é dizer muito obrigada, por favor, até logo, bom dia, boa tarde, isso é educação, isso ela aprendeu, aprendeu a ter bom coração, a respeitar os outros, aprendeu com os pais, ensino é outra, é aprender matemática, é aprender história, é aprender geografia, isso é ensino. Então, quando uma criança, um adolescente, ele não se comporta ou fala coisas indevidas, não é que lhe faltou ensino, lhe falta educação, é diferente. Tá, é... ok, ok. Número cinco, com a ajuda dos vizinhos fez a primeira comunhão. Santa Maria Gorete desejava receber a Eucaristia desde muito pequena, e quando manifestou esse desejo, a sua mãe lhe disse, como você vai receber a comunhão se não sabe o catecismo? Além disso, você não sabe ler, não temos dinheiro para comprar o teu vestido, e os sapatos e o véu, não temos nenhum momento livre. A menina respondeu, Então, eu nunca poderei receber a comunhão, mãe. Mas não posso ficar sem Jesus. Seus vizinhos ajudaram na preparação para o sacramento, inclusive conseguiram as roupas que precisava para este grande dia. Então, Maria Gorete fez a sua primeira comunhão, em 29 de maio de 1902, aos 11 anos de idade. Um pouco... um ano antes do que era costume na época, que era aos 12 anos, né? Hoje em dia, graças a Deus, as crianças, a partir dos 7 anos, elas já podem receber a primeira Eucaristia. Mas, olha o que o amor que ela tinha pela Eucaristia, ela queria tanto, e a família não tinha condições. Mas Deus, se é da vontade de Deus, Deus providencia. Vocês fizeram a primeira comunhão, eu fiz, me lembro, e foi um momento que eu nunca vou esquecer, a gente não pode esquecer de dar aos nossos filhos essa oportunidade que a gente também teve. Porque não adianta dizer assim, ah, quando ele estiver mais velho, ele decide por si mesmo, porque ele tem que ter a liberdade para escolher, sim, ele tem que ter a liberdade para escolher, ou ela tem que ter a liberdade para escolher. Mas, se você não indica o caminho, ele nunca vai escolher nada. Sabe? Se você não mostra o que é certo, porque é sua obrigação como mãe, como pai, indicar, mostrar quem é Jesus. Se no futuro a criança ou o adolescente rejeitar, é uma escolha dele. Mas, você fez a sua parte de mostrar o bom caminho. E sim, o bom caminho é Jesus. Tá. O sexto é, Buscava consolo na oração nos momentos difíceis. Aos dez anos, Maria perdeu o pai, entretanto, procurou seu consolo na oração, especialmente na oração do Rosário. A santa também buscou a proteção da Virgem Maria frente às propostas indecentes de Alessandro Serenelli e as ameaças de morte que este lhe fazia devido aos rechaços de Maria. Ou seja, o seu assassino, ele já lhe assediava. Ele já estava ali rondando. Sétimo, Ela resistiu à tentativa de violação. Em 5 de julho de 1902, ainda com 11 anos, Alessandro aproveitou que Maria estava sozinha em casa e tentou violá-la. Mas ela resistiu gritando, Não! É um pecado! Deus não quer isso! E advertiu-lhe que poderia ir para o inferno, ele. Cego pela raiva, o jovem a esfaqueou. 14 vezes ao total. Ele atingiu seu pulmão, seu diafragma, seus intestinos. Ela foi... Ela foi... Ela resistiu. Ela não se deixou violar. Que tristeza que aconteceu, que este homem fez na vida dela, porque Alessandro, nessa época, ele já tinha 20 anos de idade, quando ele cometeu esse crime, mas ele era menor de idade para a época, que era 21 anos, né? Ele foi condenado a... 27 anos de prisão. E ele... E os três primeiros anos que ele estava na prisão, ele não se arrependia. Maria foi resgatada com vida ainda. A mãe... Depois que sua mãe e o pai de Alessandro a encontraram, Maria foi levada ao hospital mais próximo. Os médicos se surpreenderam pelo fato de que ela não estava morta depois de graves ferimentos. Tentaram salvá-la através de operação, mas devido a seu estado de saúde delicado, não conseguiram aplicar nem anestesia. Ela não reclamava das dores e ofereceu seus sofrimentos a Maria, mãe de Deus. Gente, ela sofreu 14 facadas, ainda foi encontrada com vida. Tem muitos policiais que dizem que levar um tiro às vezes é menos prejudicial, dependendo da parte do corpo, do que levar uma facada, porque a faca, ela entra e ela vai cortando tudo que está no caminho. Então, quando ele esfaqueou Maria Goretti, ele foi ferindo os intestinos, os órgãos, tudo que encontrava pela frente. Foram 14 facadas. antes de morrer, ela, em, dois dias após, que foi em 7 de, 7 de julho, deixa eu só confirmar aqui, qual foi o dia exato da morte de Santa Maria Goretti. É 7 ou 6 de julho, Jesus? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. A Santa Maria Goretti, que é o dia, inclusive, que ela é celebrada pela igreja, né? É o dia que, é o dia da sua morte. Deixa eu confirmar aqui. Não, dia 6, ou seja, foi um dia após. Ela recebeu, tá, eu vou continuar aqui os, os, os fatos, e aí vocês vão ficar sabendo do que ela passou. Ela perdoou o seu agressor, é o número 9. Antes de falecer, o sacerdote perguntou-lhe, Maria, perdoas de coração o teu assassino? Ela respondeu, sim, eu perdoo pelo amor de Jesus e quero que ele também venha comigo, ao paraíso, eu quero que ele esteja ao meu lado, que Deus o perdoe, porque eu já o perdoei. João Paulo II destacou este gesto e afirmou que o espírito do perdão incentiva as relações de toda a família Goretti e por isso pôde expressar com tanta espontaneidade na mártir, ou seja, a família dela já era uma família de bom coração. Alessandro foi condenado, como eu falei, a 27 anos de prisão, ele no início não tinha qualquer arrependimento, mas 3 anos após ele foi visitado pelo bispo e ele começou a sonhar com Maria e Maria colocava em cima dele 14 lírios, que foi a quantidade de vezes que ele esfaqueou ela e o liro é uma flor que significa pureza, ela é a santa da pureza, santa da castidade, por isso tem algumas noivas que casam com lírios o que aconteceu? depois que ele se arrependeu ele saiu da prisão ele ficou preso todos esses anos ele saiu da prisão ele procurou a mãe de Maria para lhe pedir perdão e ele colaborou com seu testemunho na beatificação de Santa Maria Gorete e ele foi admitido na ordem terceira de São Francisco ele trabalhava como porteiro lá inclusive se vocês procurarem na internet tem uma carta dele onde ele fala sobre o caminho mau que ele trilhou e que se não fosse por ela a vida dele estaria totalmente perdida ele se redimiu e ele ofereceu a mãe da Santa por sua parte ofereceu-lhe o perdão da família a família também perdoou e o último destaque é que uma das irmãs de Gorete Tereza ela virou religiosa ela disse que ela testemunha que ela acordou quando porque ela estava em casa porque ela era irmãzinha menor porque ela começou a chorar quando ouviu os gritos de Maria e esses gritos dela fizeram com que a mãe de Maria e o pai de Alessandro voltassem para casa e a encontraram ferida em 23 de outubro de 1920 Tereza entrou no Instituto das Irmãs Franciscanas pois aí ela foi deixa eu ver quem foi o papa que beatificou Gorete peraí deixa eu ver 12 anos aconteceu no dia 27 de abril de 1947 o papa Pio XII ele que fez a canonização e a festa dela é celebrada no dia 6 de julho que é a data que ela faleceu e ela é considerada a santa da castidade da juventude das vítimas de estupro da pureza de coração e do perdão ela então vocês vão ver a imagenzinha dela que eu vou colocar aí no card ela com o lírio na mão e a Santa Maria Gorete com vestes brancas que é o sinal da sua virgindade e é isso gente vamos procurar perdoar porque o perdão ele transforma vidas e principalmente perdoar a si mesmo a gente comete tantos erros a gente tem que aprender a se perdoar a gente tem que parar de orgulho orgulho não é de Deus vamos nos perdoar e seguir em Deus